...diferente, todo parte das venturas, como se sabe a forma de trajar do antigo alimento, os que sentem-nos que falaram do lado do lado, o lado da decência, o lado do lado do lado do lado, os que nos representam a nossa identidade, os que nos representam a nossa identidade, os shows e recriação. Antigamente, as brincadeiras e cantos que serviam de meio de comunicação, transmissão de experiências da nossa história, as crianças brincavam em grupos, todas se reuniam para ouvirem as histórias do mais bem. Brincava o passarão, Brincavam ainda o Bicapitão Ainda brincavam também o Seiro Mas atualmente é completamente diferente As crianças só querem saber de Playstation, Xbox, boneca que fala Carros telecomandados, iPods, iPods, iPhones Sem poderem desenvolver talentos inatos que carecem de ser explorados Passa o tempo, transforma-se a sociedade Perde seus hábitos, antes, após anos, o homem